Na cara, coordenadora da Policlínica, Wagner Souza. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a vocês aqui presentes. Sabe a gente disse que faltou de pirona ou foi um negócio assim, uma... Isso chega a ser até irônico, porque fiz o levantamento somente para dizer o quanto que nós temos, o quanto de pacientes que foram atendidos prescritos de pirona e que foram realizados nessas pessoas. No domingo, tiveram 21 prescrições médicas e administradas. Na segunda-feira, foram 12 prescrições, prescritas pelo médico e administradas por nossos técnicos. E eu ainda tenho em estoque 50 ampulas de pirona. Como é que não tem de pirona na casa? Foi de pirona que ele disse? Ele questionou de pirona. E outra coisa, além de nós termos o suficiente para o nosso povo, população mariense, nós ainda atendemos o pessoal que vem da Redondeza, pessoas de Sapé estão vindo para a Mari, de Sobrado, Sobrado não é disso? Sobrado que tinha essa semana, questionando porque a assistência da cidade deles é um caos, e estão vindo para a Mari por quê? Será que a Mari não presta? Porque a policlínica não tem o que eles precisam. Então, e outra também questionou o oxigênio, né? Diz que não tinha oxigênio. Fiz o levantamento. A gente tem na casa três cilindros de oxigênio de três metros, cada um com 150 libras ou litros de oxigênio, assim queira chamar. Temos cinco PPUs, que é os de meio metro, também cada um com 150, depende da libra. Totalizando tudo, e ainda tem mais dois de 12 metros. Eu fiz o favor... Não, eu tive que contar tudo até quantos litros tinham na casa. Totalizando, tem mil trezentos e vinte e cinco libras de oxigênio. Isso quer dizer que... Até o final de semana ainda tem oxigênio, para quem chega lá precisando de encher os pulos de oxigênio. Ele alegou que foi pedido emprestado. Pediram a outra. Rapaz, como se a gente que empresta? Não tem como a gente pedir emprestado a ninguém, que é a gente que empresta. Eu tenho um livro de protocolo. Com todas as doações que eu faço, pra sapé, diariamente, me pedem dipirona, furosemida, álcool, me pedem álcool, gase, me pedem máscara, o mínimo eles me pedem. E até um livro, porque a gente trabalha com documentos, viu, José? E eu tenho tudo comprovado. Se quiser, pode ir lá. Quem quiser, quem tiver dúvida, pode ir lá que eu mostro. Mostro as fichas dos pacientes. Mostro esse livro de protocolo que eu tenho, de doação que a gente faz, pra o hospital de sapé. Mostro tudo. A gente não trabalha com mentira. Não sei o que é que esse povo tá tendo. Que ultimamente... Que ultimamente a poliprínica virou alvo. Virou alvo, é verdade. E graças a Deus que eu tenho como provar, que eu trabalho com a verdade. E num dia que eu errar, sou humilde, eu, o grupo, né, lógico, somos humildes o suficiente de corrigir nosso erro. Mas enquanto eu tiver certa, eu vou mostrar a verdade. Sempre. Muito bem. Parabéns pela atitude. Tá vendo esclarecimento? Ok. Por hoje é só, né? Vamos ver...